É babatinho, é babatinho. Diga o papázinho Pode ser o papázinho É babacinho, é babacinho, é babacinho. É babacinho, é babacinho, é babacinho. É babacinho, é babacinho. É babacinho, é babacinho. E o rôque era praíta, a tua alma e a tua alma E morreu, dias o rômo E morreu, dias o rômo E morreu, dias o rômo E pra ver, vai lá E morreu, dias o rômo E morreu, dias o rômo